Amigos e amigas da minha querida São José de Piranha e da Paraíba, abraçá-los e fazer uma tratativa direta aqui sobre a Covid. Nosso município de São José de Piranha e a grande maioria dos municípios da Paraíba e do Brasil estão cadastrados no consórcio para aquisição de vacina, vacina para a Covid-19. A nossa CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e FAMUP, Federação Estadual, em trabalho, consultas e reuniões com todas as grandes farmacêuticas do mundo e as que estão no Brasil, tem a seguinte conclusão. Primeiro, essas vacinas só serão entregas aos municípios após os compromissos mundiais e no Brasil com o governo federal do Brasil. Só, tão somente, a partir do final de novembro para começo de dezembro, é possível algum município do Brasil começar a conseguir vacinas. Segundo, esse consórcio, ele demora no mínimo 120 dias para ser consolidado. Então, logo, não há esse milagre de ter vacinas fáceis nos municípios. Um remédio é inevitável. Cuidem-se, protejam-se, sigam os protocolos da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria de Saúde do município e do seu estado. Muita paz e muita luz.